Sem luta, não há conquista MC Tataruga aí juntamente com MC Ruzica DJ Ferruge, vai segurando o retorno, caralho Sede, essa nossa vida é louca Tem que ser louco pra sobreviver Na pista não pode ficar de tocar Nós temos que lutar para vencer Não adianta correr, quando a bala canta Não adianta descer, quando ouvir o achar Nós tá pronto pro problema, tamo contra o sistema Esses comédiados não, que do povo não tem pena E se essa porra vale, nós vai galatar o ouro Liberdade pra favela, vai segurando o retorno E se essa porra vale, nós vai galatar o ouro Liberdade pra favela, vai segurando o retorno E se essa porra vale, nós vai galatar o ouro Liberdade pra favela, vai segurando o retorno Oh... Desde essa nossa vida é louca Tem que ser louco pra sobreviver Na pista não pode ficar de tocar Nós temos que lutar para vencer Não adianta correr quando a bala cantar Não adianta descer quando ouvir o ar Nós tá pronto pro problema, tamo contra o sistema Esse escórum é de abusão, que do povo não tem pena E se essa porra fale, nós vai galatar o outro Liberdade pra favela, vai segurando o retorno E se essa porra fale, nós vai galatar o outro Liberdade pra favela, vai segurando o retorno E se essa porra fale, nós vai galatar o outro Liberdade pra favela, vai segurando o retorno Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Tamo junto, tá ligado